Like, se inscreve no canal e simbora mano Moleque, eu ia ficar de boa hoje, tá ligado? Aproveitar meu maior tempo de livramento e focar em editar o Oscarzinho Só que aí o Shine mandou um videozão, filho, que a Thumb me pegou tanto Que eu falei, leque, eu tenho que ver essa porra hoje E eu vou ver mano, vamos ver aqui Angústia no olhar, Yutokotsu parte 2 E eu não me lembro da parte 1, perdão Shine Bora ver essa maravilha aqui mano, dale, dale Tá tudo certinho? Tudo certinho mano, dale Se tiver um barulho ali no fundo, é o meu ventilador no máximo estralando pra eu sobreviver Caralho Me lembrou aquela música que ele começa com uma referência do Enigma Tô tão acostumado a ver o Shine fazendo música sede, tá ligado? Fudeu, leque, ganhamos, ganhamos Essa vai ser muito foda Nossa, é baixo também É baixo também Tá, eu acho O caralho, agora que eu vi que é a luta mano, meu Deus Tava querendo, nossa O que acontece? Tão distante Mas o seu carrasco chegou Até que é rápido Mas isso ainda não bastou Somos a opostos parecidos com água e fogo Desculpe, tá dor e mais você pensa a ser morto E monta esse mundo Tenta, mano Voltando a todo momento, algo aconteceria O mundo covardia, não tinha outra quantidade Eles esperam seu erro, pactos fazem Querem sua morte até tarde, mas não vão pagar o preço É importante pra mim Foda, foda, foda Foda, foda Já mostrou a expansão dele? Caralho, mano, duas coisas, velho. O rap do Yuta aqui que tão, tipo, parte 2. Ou, tipo, mais recente. Tipo a do Kaito lá que tá mostrando ele, tá ligado? Mó, tá ligado? Não, é que agora eu amadureci e eu estou pica. Tá ligado? Ô, tá mó bom, mano. Segundo, já mostrou a expansão dele como é amigo? Não sabia não, velho. Que foda. Eu só sabia que ele, tipo... Pelo que eu sei, ele joga a expansãozinha lá dele. Só que não fala porra nenhuma, tá ligado? Eu não mostro o que é, não mostro o que acontece. E é isso aí. Que doideira se mostrar, mano. É o cara da fome. Pega o filhão. Pontos ganhados. Morreu, mano. Morreu. Moleque, indiferente pro Shine, velho. Que maneiro, velho. Ih, referências. Cara, é verdade. O que é essa porra desse cara, mano? Vai tomar no cu. Outra música que aparece nesse cara em que eu não sei porra nenhuma. Massa. Olha o spoilerzinho, mano. Uh, que maneiro. Foda, 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 foda. Cara, na moral, mano. Na moral, que diferente pro Shine, mano. Que doideira. Foram poucas vezes que eu vi o Shine não cantando música, meio triste, tá ligado? E todas foram muito boas. Cacete, velho. Que musicão do Yuta. Posso chegar aqui e meter... Não, mas essa foi a minha favorita do Yuta. Não faço ideia, leque. Não faço ideia. Mas foi boa pra caralho. Padrão Shine merecia um 10, mano. Padrão de música que eu tô vendo hoje em dia... 8.9. Cara, que musicão bom do Shine. Puta que pariu, velho. Arrisco-me a dizer que é uma das cinco melhores dele. Papo reto. Essa daqui foi pica. Foi muito boa, mano. Foi muito boa. Ainda bem. Nada que eu não saiba. O que me assusta. Porque provavelmente eu devo ter pegado todos os spoilers do Yuta no mangá. Então... Depressão. Pelo menos um personagem que eu não sei nada. Show de bolas. Simbora, mano. Meu povo. Se gostou, deixa o like e se inscreve. E até a próxima, mano. Tchau, velho. Tchau, velho.